Olá, bom dia! Bom dia, gente! Contento com vocês, sintonizando-nos a ver a troca. Para nós começarmos, nós darmos uma palavra de oração. Amoroso, Senhor, Senhor, nos quer donar, Senhor, para o amor e, Senhor, para a boa compaixão para conosco. Senhor, nos quer rogar para pôr donar-nos nossos picanos e guiar-nos tudo de novo na vitória de Cristo. Obrigado, Senhor, para nos fortalecer com o bom Espírito Santo, nosso agradecimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas não é o que espera do Senhor heredar a terra. Salmo 37, versículo 9 Na final de mil anos e de dois ressurreições, ele tomou lugar. E agora ele é malvado ao longo da antáfora do morto e ele apareceu diante de Deus. Depois que o escritor do e-book de revelação descreve a ressurreição do justo na vida, ela dizia que o resto dos mortos não se tornou vivo até agora que o mil anos se tornou a cumprir. Revelação 20, versículo 5 Na primeira ressurreição, tudo é justo na sala e fornecerá-nos um esplendor imortal. Mas na educação dos dois ressurreições, a marca da maldição está visível de tudo e o incrível. E o reino e a prensa de terra, o malvado e o homem notório, e se não educar e se não sem educação, tudo é só para o rei, fora de um grave. Tudo é só para o Senhor de Deus. E ainda não se despreciei e se afundi-se, e com a pôr na corona de seu pão em cima da sua frente sagrada, e a dar-lhe com o rei de palo, o mire dentro da sua majestade real. E se não com a escupe, riba de edem e ora na sua juízo, a outra que está na cara, fora da sua mirada penetrante e fora da glória da sua cara. E se não com a claba e clabo na dor da sua mão e pia, a outra mira é marca na sua crucificação. E se não com a traspasar sua costeira com a lança, também é marca na sua crueldade, riba da sua culpa. E não se sabe que essa é a mesma pessoa que se crucifica e abofona da sua agonia de morto. E segundo que não está hoje, para esconder a presença de rei de rei e senhor de senhor, naquele momento, está lendo uma exclamação bastante larga de agonia amarga. A torta busca para esconder e barranca não. Para proteger-me, foi de glória terriba de Jesus com um tempo não a despreciar. Eu completamente sorprendi e torturado com Cristo, sua majestade e sua glória sobresaliente, de um tono na sua casa na voz e com uma exatitude terriba, não está exclamada. Bendicionada e cinco também, em nome do Senhor. Salmo 118, versículo 26. Candela lobá for de chelo for de Deus e lo devorá em malvado, raiz e rama lo ou do que má. Satanás está e raiz, e suyunan está e rama, e o destino de um malvado que vai determinar de onde o mês escojo. Com a nota de rei de chelo, está um escojo voluntário com o mês de rei. O Deus de chelo, de sua banda, está justo e misericordioso. Escudia, obrigado por nos ouvir. Passe um feliz dia e tenha mais com Deus que Deus quiser. Amém.